Música O espaço ideal é aquele espaço onde possamos opinar sem medo de sofrer algum tipo de retaliação. Independente se esse espaço for um ambiente escolar, um ambiente social, até mesmo um ambiente familiar. É muito traumático para nós estudantes estarmos em um local onde deveria ser o local mais seguro e nesse mesmo lugar passarmos por situações de preconceito, de racismo, de machismo. Infelizmente vivemos em uma sociedade que é muito machista, é muito preconceituosa, onde os negros vivem todo tipo de violência. Precisamos que a sociedade nos ouça, precisamos persistir, insistir, para que ela possa nos ouvir.